comprando um peixinho aqui, ó gente ó o que é que vamos levar hoje aqui uma tainha, imagine ó, tem a pescadinha aqui também, ó vou comer uma gozinha, eu acho que é a mesma, né? ó quanto é que tá o quilo, gente, 38 a tainha tá 25, abaixou o preço oi gente, bom dia, hoje vamos fazer uma receitinha com peixe, vou botar isso aqui pra cá ó, hoje eu fui no principal e comprei um peixe, lá a gente compra um peixe mais fresco, eu gosto de comprar lá na feira também vende peixe fresco ó, então eu comprei aqui essa aqui o pessoal chama de pescadinha lá no Pará chama de goz até agora vai ter a festa da goz lá no Curuçazinho ó, comprei aqui umas goz esse aqui, ó que legal é pescada e lá eles fazem no vácuo, ó você pede no vácuo, eles fazem no vácuo na hora pra você muito legal, porque aí você congela, ó o ponto de dois então aqui tem dois, dois, dois eu gosto de fazer isso aqui no forno com molho sabe aquele molho que você faz? joga em cima, põe a batatinha embaixo e leva no forno esse aqui eu vou deixar aqui na caixa porque eu vou fazer outro, eu vou fazer esse aqui pelo almoço ó gente, essa aqui no caso já veio limpa tá, né tá limpinha mas eu vou abrir ela como eu vou fazer no na grelha eu vou abrir mais um pouquinho aqui ó você abre aqui pra pegar mais tempero tá aí você pode fazer uma laça ou você pode abrir aqui também, ó aí você põe tempero aqui também ou podia só cortar aqui, ó dar um corte aqui tá não precisa tirar a espinha porque eu vou fazer na brasa, tá vou botar na grelha fazer na brasa aí não precisa se você for cozinhar, fazer molho aí sim, você tira toda a espinha tira as barbatanas e tal tira a cabeça ó outro jeito que eu falei aqui, ó você vem aqui faz isso aqui, ó e aí você põe sal aqui esse aqui, gente eu faço só com sal e limão na grelha né pra você que tem uma cozinha fora de casa, né na casa que a gente tem essa pia que fica fora de casa é bem que mora em casa, né ajuda bastante a não fazer girar na tua cozinha, né ó fresquinha, gente, ó tá vendo se tivesse com a grelha eu ia mostrar pra vocês a grelha tem que tá bem vermelhinha mas ela foi tirada aqui, né quando eu comprei já veio limpinha e aí e aí sal e limão tá agora vamos colocar na grelha tá pronto lá o fogo eu vou botar na grelha eu vou limpar já a taim ó gente vou passar pra cá porque eu vou usar isso aqui pra colocar uma tainha agora é época de tainha aqui no sul né pra quem não sabe a gente tá aqui em Colombo na região metropolitana de Curitiba estamos aqui a duas horas aqui do litoral então a gente aqui na região de Curitiba também tem peixe fresquinho ó gente pra quem gosta de peixe ó porque é um prato cheio aproveitar a época né da taim aqui na nossa região os meninos pediu pra colocar com gelo ó eles botaram um pouco de gelo pra mim também ó pessoal bem caprichoso aí eles pediram se eu queria que limpasse aí eu falei que não porque aí eu gosto de limpar a taim porque essa aqui eu quero fazer na grelha então normalmente vou tirar ela daqui normalmente a taim gente pessoal abre aqui né eu quando vou fazer na grelha eu gosto de abrir por aqui ó pelas costas tá pra não pegar nenhuma buchada aqui da da taim pra não estourar não estourar inclusive a ova que ela tá ó ela tá com ova tá vendo amarelinho aqui ó tá bom vamos lá eu já aproveito a pedra aqui gente pra amolar minha paca vamos lá então vem aqui ó isso aqui é a gelra que eu falei ó tem que tá assim ó vermelhinha sinal de que ela tá bem né tá fresca aí eu vim aqui pelas costas vê ó outra coisa eu não tiro a escama se eu vou fazer na grelha tá na grelha eu não tiro a escama eu mantenho a escama porque esse aqui pode queimar que não tem problema vai cozinhar bem por dentro e aí que você vai virar ela e aí eu prefiro abrir por trás né mas se abre com bastante cuidado aqui que o pessoal se não tira com cuidado estoura isso aqui aí estoura o fel junto e aí fica com sabor legal tá aí você tá no litoral da região qual região do litoral que você tá da tainha e na tua região porque a tainha ela dá cada lugar é uma época né e aqui pra gente é essa época ó ó a gelra vermelhinha ó sinal de peixe fresco ó gente lavei a tainha né aí agora abrir um pouquinho aqui ó para pegar o tempero aí vou fazer mais um corte aqui ó pra pegar melhor o sal e o limão aqui e aqui também ó ó ó ó ó que aí penetra mais o sal e o limão tá bom ó Au o sal e limão Isso aí. Ó, gente, vamos colocar agora o nosso peixe aqui. Na grelha. Ó, não colocar assim, tá? Porque aí ela vai cair pelos laterais. Você tem que colocar ao contrário do vão da grelha. Deixa eu colocar. Outra coisa, é, vamos colocar desse jeito aqui no fogo, tá? Não vamos colocar essa parte primeiro. Primeiro a gente coloca essa parte aqui da escama. Tá com a escama. Se for peixe de couro, a parte que tá o couro. Se for do escama, a parte primeiro que tá escama. Depois, esse aqui é só pra dar uma douradinha quando você vir aqui. Porque aí já tá praticamente cozido. Tá bom. Será que vai cair aqui? Nossa, ficou... Aquela é pequena, né? Ela ficou escorregando, mas não vai cair. Vamos lá. Então... Não, não vai cair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, virei então, ó, tá bem já. Agora do outro lado vai só dar uma dourada. Ó, gente, aqui também você vai abaixando, conforme você vai assando, você dá uma olhada e dá uma abaixada. Eu quero que ele me faça um douradinho bem rápido, então, se não ela seca também, fica seco, sabe? Aí, dá mais uma abaixada aqui. Ó, gente, assim, ó, agora tá bem bom já. Tá pronto o nosso peixe. Agora vamos tirar o peixe aqui. Pronto. Aí, gente, aí, ó, vamos servir aqui, então, nossa pescadinha. Tá bom, vamos experimentar isso aqui. Vou botar uma pimentinha. Ó, a pimentinha aqui do sítio. Já tá ficando uma delícia. Quero uma... Ó. Hum. Muito bom. Ficou bom? Ficou bom? Tá gravando? Tá gravando. Só que é pouco. Pouco? Já a gente faz a tainha, ó. Gente, já aproveita, se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá bom? Já deixa o seu joinha e daqui a pouco a gente vai fazer a tainha, hein?